Lá, 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 Atenção para a chamada que vai começar Tô sabendo Lá, 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 Tudo de novo, o céu está no ar Olhou, baby! Vai pra lá, condenou! Oh, oh! É um bruto! Chama, chama, chama na grande, papai! Começando a puleira, já partindo agora, lembrando, vai no meu zap zap, é oito, cinco! Nove, nove, oito, quatro, meia, nove, meia, nove! Meia, nove, duas vezes! Aí, você não pode perder o programa lotado de pegadinhas da maior audiência do Brasil Hoje, o programa da Salve da Pipoca! Já que vocês vão conhecer o homem que toca birimbau com azureia E ainda vou soltar hoje um quilo de castanha do Pará, mas que tem soteque de Manaus Isso é pior! Brigadinha, como são Vamos ver aqui, Sérgio Candelorento Exatamente Aqui com força Eita! A medida é toda Minha mãe Tchau Flete, oi! Dona Helena, a gente é aqui dos direitos humanos, dos animais E a gente gostaria de saber o que a senhora acha Do pessoal que cria assim os animais com muito apego, com muito carinho Como se fosse um filho que tratou o animal assim, como um filho Rapaz, eu pelo menos, eu não tenho carinho pra bicho nenhum, sabe? Mas também se eu criasse, eu não maltratava, né? Mas a senhora dormia na cama com ele, beijava na boca, deixava ele beijar na sua boca? Não, eu tenho a nojo disso aí Eu não faço isso, tá? Eu concordo, olha, criar cada um como deve ser criado Não maltratar, se tiver responsabilidade de criar Criei com responsabilidade, né? Dona Helena, e o que a senhora acha? Se o enterro de um podla, um cachorro de uma socialite Ela tocou essa música aqui pra ele, o enterro do cachorro Eu não sou cachorro não Pra viver tão humilhado Não, se o cachorro é cachorro, não pode cantar a sua música Ah, não Dona Helena, e no caso, quando a senhora morrer A gente poderia tocar essa música aqui, vizinho ao seu cachorro? A véia debaixo da cama A véia criava um rato Bota pra tua mãe, fila da c... Você nem gosta não, homenagem dessa? Não, dessa música você bota pra sua mãe Por quê? E pronto, tá? Porra, tão linda Te lasca, porra Tô com o zé cheio d'água Ai, tá... A véia debaixo da cama, a véia debaixo da cama Essa música é linda, mano Tchau, 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 tchau Fala, tchau, tchau Tô dando agora pra ver o moído, sabe? Só pra dar o grau, só pra dar o grau, só pra lá Pra você, pra você não Ei, sei lá, ei Tu confia, amarrou a picanha, tua perna E entrar dentro desse mar, cheinho de tubarão? Tô me levo e guardo, né? Tá vendo aí? Confiança só no que é bom Confiança nos postos SP É confiança em todo lugar Em todo lugar Que você percebe A placa SP combustíveis Pode parar nos postos SP É garantia do melhor combustível Aqui não tem combustível batizado Nem greve É posto de gasolina Melhor atendimento, melhor produto Pra você voltar com tranquilidade Exatamente doutor Melhor combustível, melhor atendimento É você abastecer nos postos SP Confiança Em todo lugar E agora na confiança Vou ligar aqui no nome de Perovelpipuco E eu trumo Olha mais que essa Oi Alô Sofia É Tudo bom Sofia Tudo bem Dona Sofia Eu sou aqui da UAI Que é a União dos Aposentados Idosos Ah E a gente queria saber a opinião da senhora De uma lei de uma lei que tem que ser aprovada aí O lugar em que ocasião Em que lugar? O mais velho deve dar o lugar pro mais novo Em nenhum lugar Em nenhum lugar que a gente já está cansada com Dona Fran Que é que a gente tem que ser aprovada com Dona Fran Aí dá pro novo e vai pra onde? Ah tá certo Ah tá certo Pô 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 Dona Sofia A gente tá aqui da UAI né Da União dos Aposentados e do Idosos A gente te agradeceu demais a senhora viu pela participação Muito obrigado de coração viu Obrigado você também De nada Calunga Foi um prazer falar com tu Telefone hoje Sua égua Calunga Fila da p*** Ligou agora de novo Fica na cara desse carpalho Calunga? Olha o que é que tá aqui essa desgraça É pra onde? Vai pro inferno Vai pro inferno Pro meio do inferno Volta mais não Condenado Tá isso Calunga Não chama meu filho de Condenado não Vem lá do inferno A hora do moção Vigazinha do moção Bagaceira fuleiragem Vou logo Ligando pra graça Olha Ela tem aquelas camisas Bem curtinhas Só queima Só pega só no bucho É cocotinha É cocota E hoje chama como hoje? Baby look Baby look Você vê que a pessoa é nova Quando chama baby look de cocotinha É cocotinha É bucho queimado Exatamente Homem Alô Dona Graça A gente é aqui do Centro Místico e Astral E a gente tá fazendo um cadastramento De todas as superstições Dos brasileiros A senhora mesmo Tem alguma superstição? É superstiosa? A única coisa que eu faço É não cruzar os braços E não cruzar as férias É isso Ah pai Não cortar corrente E na hora do jogo do Brasil Qual é a cor da camisa Que a senhora veste? Eu vesti tua amarela Amarela, né? Tenho bem 10 Ah tá vendo É uma superstição Dona Graça O que a senhora acha? A gente já entrevistou Muitas pessoas De um senhor Que é fanático Pela seleção E ele abriga A mulher dele A veste com uma cueca De 94 Quando o Brasil Foi tetra Isso é sério? Ou é brincadeira? Por favor É sério? Ah, não tô acreditando E outro Que só assiste Soltando bufas Na cara da mulher Por que o senhor tá rindo, hein? Porque eu gosto de rir Só isso Então tu vai rir com essa Tu acredita Que tem uma mulher Uma tal de graça Que ela tem a superstição De ser chamada De bucho queimado Um o que? É pra dar sorte Na hora do jogo do Brasil Ela fica com o bucho queimado Pro lado de fora Meu amigo Você não tem o que fazer Vai dar um c**** Meia horinha Se dá uma pista Eita, a camisa É muito curta Só fica com o bucho Pro lado de fora Busquei mais? É! É!!! É! Ó a Rinani! Esse que ele não tá tão doido! Eu não sei se eu lido de novo! Pega, 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 pega! Pô, vai bruto! Ó, tá se amando! Tá se amando! Alô! Seu é, bosteimado! Tá da brilhante, c****! Ô, o que tu tá fazendo agora, hein? Tô vendo que eu ponha a sua mãe aquela rac***! Aquela queira safada. Eu sei que mãe, que ela é uma mulher séria. Tá verdade que ela dá um c**** também? Sim, tá bucho. Ainda tá queimado? Homem, vai se f*** que é c****. Que isso, bucho queimado? É, bucho queimado mesmo, que eu não vou assinar, viu? Eu tô ligado no programa do Música. Fala no sucesso. Se liga, a festa vai começar. Não falta motivo pra se animar. Se tá bom, agora vai, fica muito mais. Com o pito cola. Gelo, pego, brindo, tomou. Você em clima de festa. Gelo, pego, brindo, tomou. Com o pito cola na mão. Gelo, pego, brindo, tomou. Você em clima de festa. Gelo, pego, brindo, tomou. Com o pito cola na mão. Beba com moderação. Chegou a Moção FM. Acesse moção ponto com ponto BR e escute a fuleiragem sem parar. O dia inteiro com quadros do Moção, personagens, participação de ouvintes e as famosas pegadinhas. Acesse moção ponto com ponto BR e escute a Moção FM na versão pop, top cem ou forró das antigas. Moção FM, vinte e quatro horas de fuleiragem. Moção FM, a hora do Moção. Lama em Fortaleza, descomplica, frugue, é rapidinho e vai com tudo. Com tudo? Tudo. Vai com tomatinhos, com atum, manjericão, com parmesão, com lequeijão, com azeitona e camarão. Hum, que delícia. Lama em Fortaleza, descomplica, frugue, é rapidinho e vai com tudo. Com tudo? Tudo. Quero mais. Com queijo, presunto, com frango desfiado. Lama em vai com tudo. Não é nada complicado. Lama em Fortaleza, descomplica, frugue, é rapidinho e vai com tudo. Lama em Fortaleza, descomplica, são só três minutinhos. Produto M Dias Branco. As estradas comuns sempre te levam somente até onde os outros já foram. Então pise fundo para além do horizonte, mude a rota e passe na SP Combustíveis. Chegou a hora de viver novas lembranças, contar histórias diferentes e conquistar outras possibilidades. A SP Combustíveis te leva adiante, além do comum e até onde todos os outros não foram. O seu caminho começa aqui e a SP é o combustível que te leva do comum ao especial. Se você só tem camisa de marca, marca de ketchup e maionese e não aguenta mais usar camiseta que todo mundo tem, entra lá na loja do Moção ponto com ponto BR e adquira já as camisas com as frases do Moção. Lá tem camisetas, canecas, capa para celular, chinelos, além de vários acessórios. Vários acessórios. Moção! Acesse lojadomossão ponto com ponto BR e confira a fuleiragem. O fenômeno está no hora! Picadinha do Moção! Câmara grande, vamos ver se pega! A violência sempre foi natural, criativa. Agora é sujo! Criativa natural. Alô! Oi, pai Dona Inês, tudo bom? Tudo, graças a Deus. Graças a Deus. É Dona Inês, né? Dona Inês, a gente é aqui do super fã e a gente realiza o sonho de algumas pessoas, né? Que são fãs de alguns cantores, artistas, né? A senhora é fã de algum cantor, assim, que a senhora gostaria de conhecer? Se eu morasse num lugar, assim, e vêsse pra mim ir, o último que eu ainda dava, assim, um valorzinho a ele era o Amado Batista. Ah, Amado Batista, né? É. Pronto, Dona Inês, a gente tá com a super promoção de que o fã vai até o ídolo passar um, dois, até uma semana na casa dele, no caso, na casa de Amado Batista, a senhora vai poder até lavar o carro dele. A senhora já lavou algum carro? Eu nunca lavei, não. A senhora podia aproveitar lá, já que às vezes ele fica bêbado de noite sozinho, a senhora ia se aproveitar dele e ter um filho com o Amado Batista, ó. Se eu se desce a respeito, senão eu vou ligar pra polícia e o seu nome tá notado aqui, viu? Se desce a respeito e me respeite. Você tá pensando que eu sou palhaço, é? Melhor que eu se desce a respeito. Se eu não tá ficando aqui no meu telefone, eu vou pegar e eu vou ligar pra polícia. Se desce com a marca... Escuta aqui, tu não tem o que fazer, não? Vai encher a boca de bosta, vai. Primeira-dama, como uma colher. Que vergonha na tua cara, descarado. Ah, se me respeita, eu sou um homem de bem, tá vindo? Se tu fosse de bem, tu não tava fazendo isso, viu? Tá repreendido em nome de Jesus. Amém. Cria vergonha na tua cara que é melhor. E quem tem vergonha não faz um negócio deste não, tá bom? Pois é que Inês vai ficar com o Amado, vai passando manteiga que eu tô chegando. Desce, desce a respeito, cabra sem vergonha. Que é a tua mãe, filho de corno. Ah, senhora, respeita o Amado, viu? Amor, vergonha na tua cara, cabra sem vergonha, descarado. Tu quer ter gêmeos do Amado Batista no lugar de Inês? Olha, espera aí que eu vou passar pro meu marido falar contigo, viu? Cafá, Jé, sem vergonha. Como que que é a puta? Família é tudo que eu tenho. Se eles não gastassem cada centavo que ganho, eu teria outras coisas. Nossa, mesmo, da resenha, né, velho? Eu tô tento falar uma resenha que eu tô lá no Facebook da Pitú. Entre lá, Amago. Facebook.com.br Pitú Oficial. Conhece, entre também, entre lá no Facebook da Pitú. Faça parte também da Nação Pituzora. Aí sim. Eu vou ligar agora, de com força, para o Elba. Ela é bem cheinha, conhece ela como borrachinha. Eita, borrachinha. Eu vou dizer que chega um estrangeiro, querem falar com ela. Exatamente. É, assim, cheio de gringas, cheio, né, turista e tudo. Ei, ei, ei. Ei, ei, carnici, aí tu faz seu gringo, viu? Mais atualmente. Pronto. É um gringo desse jeito. É um gringo. Homem, homem, homem. Alô. Alô, é o Elba? É. Oi, Elba. Eu ia passando aqui na rua, aí tem um rapaz aqui, que ele tá com... Ele, eu acho que é seu parente, ele tá com anotação na mão, bilhete, com seu nome, com seu número. Aí eu parei pra ajudar. Por cento, e ele tá falando de onde você? É daqui mesmo. Tanto que você conhece a voz dele pra gente ajudar, que ele tá muito aperfeiado. Certo. Deixa eu passar aqui pra ele, Elba, bem rapidinho, peraí. Passe. Faz com ela aí, Elba, sai com ela. Docs you nice, por. Pois, birulaiskir. E é skitbox mais fleniski ou nice, por. É, você é de onde, hein? Tá aqui o... Náxiofor. Eu não tô entendendo, eu não entendo uma palavra que você fala. Ai, Maria, ele tá com todos os detalhes seus. Como é que a gente faz agora, hein? Ai, eu não sei não, porque eu não conheço ninguém que mora fora do Brasil, não. Ô, ele tá fazendo um gesto com a mão, peraí, o que é? Let us see, let us fly. Ah, essa parte eu entendi. Ele chama você de borrachinha. Eu acho que você já tá aí com brincadeira. Vai olhar no... Sua mãe, viu? Não é borrachinha, não. Borrachinha. 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 Não sei se eu li de novo. Liga, 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 liga. Pegou? Pegou. Tá chamando. Tá chamando de novo, peraí. Homem. 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 Alô. Fala baixo. Fala baixo com você por quê? Porque você tá na casa de borrachinha. Eu não tô na casa de desgraça de borrachinha, não. Eu tô na minha casa. Fala baixo comigo. Fala baixo com você não, seu vagabundo. Vá vagabundo ou não? É sim, irresponsável. Eu vou mandar borrachinha botar você pra fora de casa. Vá tomar no seu c... Vá. Vá nada, borrachinha. Meu Deus do céu. Né? Ei, borrachinha, me chame, meu Deus do céu. As estradas comuns sempre te levam somente até onde os outros já foram. Então pise fundo para além do horizonte. Mude a rota e passe na SP Combustíveis. Chegou a hora de viver novas lembranças, contar histórias diferentes e conquistar outras possibilidades. A SP Combustíveis te leva adiante, além do comum e até onde todos os outros não foram. O seu caminho começa aqui. E a SP é o combustível que te leva do comum ao especial. Lame em Fortaleza descomplica, porque é rapidinho e vai com tudo. Com tudo? Tudo. Vai com tomatinhos, com atum, manjericão, com parmesão, com lequeijão, com azeitona e camarão. Hum, que delícia. Lame em Fortaleza descomplica, porque é rapidinho e vai com tudo. Com tudo? Tudo. Quero mais. Com queijo, presunto, com frango desfiado, Lame em vai com tudo. Não é nada complicado. Lame em Fortaleza descomplica, porque é rapidinho e vai com tudo. Lame em Fortaleza descomplica. São só três minutinhos. Produto M Dias Branco. Se você só tem camisa de marca, marca de ketchup e maionese e não aguenta mais usar camiseta que todo mundo tem, entra lá na loja do Moção ponto com ponto BR e adquira já as camisas com as frases do Moção. Lá tem camisetas, canecas, capa pra celular, chinelos, além de vários acessórios. Vários acessórios. Acesse loja do Moção ponto com ponto BR e confira a fuleiragem. A hora do Moção. Bola no sucesso! Se liga, a festa vai começar. Não falta motivo pra se animar. Se tá bom, agora vai, fica muito mais. Com o pito cola. Chegou, pegou, brindo, tomou. Você em quima de festa. Chegou, pegou, brindo, tomou. Com o pito cola na mão. Chegou, pegou, brindo, tomou. Você em quima de festa. Chegou, pegou, brindo, tomou. Com o pito cola na mão. Beba com moderação. Chegou a Moção FM. Acesse moção ponto com ponto BR e escute a fuleiragem sem parar. Moção. O dia inteiro com quadros do Moção, personagens, participação de ouvintes e as famosas pegadinhas. Acesse moção ponto com ponto BR e escute a Moção FM na versão pop, top sem ou forró das antigas. Moção FM, vinte e quatro horas de fuleiragem. Moção FM, vinte e quatro horas de fuleiragem. O rei das pegadinhas, não tem outro igual, não. Ei, pedido ou pedida, a licença que estou ouvindo, o programa do Moção. Pegadinha do Moção. Chama na grande, chama, 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 chama. Pega daqueles vezes. Será, hein? Quero ver o pipo. Exatamente, doutor. Homem. 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 Fazem cá, mano. Alô? Opa, amigo. Eu sou médico aqui da OMD, a Organização dos Médicos daqui. E a gente está fazendo uma pequena pesquisa antropiótica sobre os medos e fobia das pessoas, os seres humanos, criaturas. O senhor, seu Valdir, o senhor tem algum medo? O senhor tem medo de alguma coisa? Sim, a gente está fazendo uma cura, telepática através do telefone, a segunda medicina. O senhor tem medo de alguma coisa? O que eu tenho é um leão, uma tigre, né? Isso, a tigre é muito violenta. Cachorro, quando está doente. Pronto. É, senhor Valdir, eu sou médico, como eu já disse o senhor. E nós vamos fazer agora uma cura através de um mantra. O senhor vai repetir essas palavras hindu e o senhor vai ver como irá passar esse medo do senhor de leão. Sim. É, repita comigo, por favor, bem concentrado. Eu. Eu. Afirmo. Afirmo. Que possuo medo. Que possuo medo. De leão. De leão. Mas não vai me colocar medo. Mas não vai me colocar medo. Por quê? Por quê? Eu estou no cio. Ah, não. No Brasil é só moção. Fala. Fala moção. Eu vou ligar agora bem ligeirinho daquele jeito, só na orelha. Bem ligeirinho. Eu vou ligar mais ligeiro que bombeiro em dia de incêndio, né? Aí é ligeiro mesmo. Eu vou ligar mais ligeiro que o rebolado de Pablo Vita. Aí é muito ligeiro. Mais ligeiro do que isso? Suas massas instantâneas. Lame em Fortaleza. Exatamente. Anota aí. Lame em. É o melhor. É uma delícia. Seu lanche, seu jantar, sua merenda é com lame. Na hora do almoço, quer comer uma coisa prática, gostosa e rápida? É com massa instantânea. Lame em Fortaleza. Verdade. É, mamãe, vai com tudo. Tudo que você quer que vem em casa. É o teu tomate, vai com lame. Olha. Eu tenho carne moída, vai com lame. Hã? Ovos em casa, com lame. Vai com tudo. Vai com tudo. Por isso, descomplique. Lame em Fortaleza. Sua refeição pronta em três minutinhos. O Brasil para porque eu vou ligar para a Janiele. Janiele. Ela é conhecida como esponja. Esponja toda molhada. Ei, eu vou dizer que é o projeto de segurança do bairro. Cada morador vai ter que ser vigilante. Vai ter que passar a noite acordada com a Pito. Vixe. Está acordada a noite, toda de madrugada. Está chamando. Homem. 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 Espera. Homem. 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 Alô. Alô, gostaria de falar com a Janiele. É ela. Opa, Janiele. É que é da Secretaria de Segurança Pública e Privada. E a gente está retornando sobre o novo projeto de segurança do bairro. Onde os próprios moradores se candidatam para ser vigia de rua. A senhora pode começar quando? Quando. Eu não me encadar para ser vigia de rua, não. E você está cadastrada aqui para trabalhar na parte da noite, inclusive. Ah, não. Eu não. Você tem que me encadar para ser vigia de rua, não. Eu não estou entendendo isso. Você tem curso de defesa pessoal e tiro de fuzil? Meu amor, eu não entendo de nada disso. Nada que a gente não resolva, dona Janiele. Qual é o número que a senhora veste? Meu número é M. Eita, agora a gente tem M, não. Pode ser G, que a gente vai botar escrito atrás de vigia. Não pode ser nenhum, que eu não vou fazer isso. Eita, agora é complicado, viu, Janiele. Porque ninguém aceitou e você foi a única pessoa. Pois é, e essas coisas é muito mal informada. Mas segurança do bairro e com essa camisa vigia, o ladrão respeita. Eu sei, mas eu não gosto de segurança de nada. Meu também, livre e guardo uma hora dessa. Pode rasgar o cadastro que tiver feito, porque eu não vou fazer isso, não. A senhora domina as marciais e segurança israelense? Não gosto nem de violência, eu gosto. Eita, o pior, dona Janiele, é que a menina tinha bordado outro nome aqui na sua farda, ó. Que nome? Esponja. Eu gravei o seu número, viu? Dá pra levar a louça com essa esponja, dá? Dá pra levar seu ra**o, viado safado. Dá pra procurar o que fazer? Esponja? Esponja! Esponja pegou, ah, desligou! Essa esponja não tem instabilidade norte-americana e nem altas curti-marciais. O que é? Eu não sei se eu ligo de novo. Esponja! Esponja! Alô? Opa, amigão, tudo bom? Amigão? Opa! Então você que ligou pra cá ainda agora, seu filho da égua? Eita, o que foi, hein? Vai caçar o que fazer, cachorro! Ô, rapaz, desculpa aí, já. Vai se lascar, rapaz, negócio de desculpa. Vai caçar o que fazer, baitula! Tu já vai beber com esponja, né? Vai caçar o que fazer, cachorro! É isso que o nome do meu filho não não é cachorro não, viu? Cachorro é esponja! É o fulano bruto, né? É o cachorro, viu? É o cachorro! É uma pedraga de amostra! E nós? Vai, 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 vai! Vai embora! É isso aqui não é fulano, hein? Ele é no chate! Por aqui é um canto, é um velho, é um osso! É a bolsa! Então, entendo! Olha a sua, gente! Olha a sua, gente!